Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, o vídeo de hoje é um pouco polêmico, tá? Já vou deixar aqui uma pergunta pra você. Você concorda com o processo avaliativo que o DETRAN exige vocês, candidatos, a fazerem no dia da prova? E aí? Deixa aqui nos comentários, tá? Vou deixar a minha opinião, vou falar aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas provavelmente é parecido com o processo aí da sua cidade ou do seu estado, tá bom? Vamos lá galera, como muita gente já sabe, né? O processo avaliativo, ele varia de estado pra estado, tá bom? Vamos lá, aqui em Minas Gerais, os candidatos têm que fazer parada sem usar os freios no aclive, marcha ré, parada em fila dupla e a baliza, tá bom? Aqui são cinco áreas de exame, tá bom? Então dessas cinco áreas de exame, algumas começam com baliza e outras começam com percurso, tá bom? Vamos lá galera, o que que eu, Professor Rafael, não concordo com o exame? Vamos lá, desenvolvimento de marcha até a terceira. Por isso que muita gente, às vezes, não aprende a desenvolver a quarta e a quinta marcha na autoescola, passa no exame e tem dificuldade de desenvolver a quarta e a quinta marcha. Ah, mas na área de exame não tem como que faça um processo para ter o desenvolvimento. Por quê? Os exames da categoria D, aqui de Belo Horizonte, desenvolvem até a quarta marcha. E por que que o carro não pode desenvolver até a quarta marcha, tá? Não vou nem comentar do processo do exame de moto, tá bom? Isso aí eu falo num outro vídeo, tá bom? O intuito aqui é eu falar do processo de exame da direção veicular categoria B, tá bom? Vamos lá galera, falei do desenvolvimento, eu não concordo. Eu ensino os meus alunos e muita gente pergunta, Rafael, por que que o examinador não cobra limite da via, tá bom? Ou seja, não pode ultrapassar a 40 km por hora, então o Detran deveria ali, né, levar o candidato para um espaço para um desenvolvimento ali da quarta marcha, pelo menos a quarta marcha. Eu vejo muita gente na rua aí, na terceira marcha, e ele não tá errado, ele aprendeu aquele processo, ele tá fazendo. Por mais que ele vai aprender, né, com a orientação de um parente, de um amigo, etc, mas a base, ela tem que vir do CFC, tá bom? Vamos lá galera, arrancada no controle de embreagem, no aclive acentuado. Aqui em Minas Gerais, os candidatos não podem utilizar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, é obrigatório ali ele sair no controle. É bacana você ter o domínio da embreagem? Perfeito! Um auxílio para você fazer uma arrancada, ajuda muito, que é o freio de estacionamento, tá bom? Pergunta, por que que não pode usar o freio de estacionamento, se em Minas Gerais é só montanhas? Ninguém consegue explicar. O protocolo tá ali, tem que ser seguido, tá bom? Tem estado aí que é obrigatório o candidato arrancar utilizando o freio de estacionamento. Aqui em Minas, não pode, tá? Outro fator também galera, é a exigência que o candidato tem no dia da prova prática. Pra quem não sabe, né, o exame ele é muito rápido. Aqui em Minas Gerais, dura em torno de uns 3 a 5 minutos o exame de rua, tá galera? Então é muito rápido ali, às vezes o candidato tá um pouquinho mais nervoso no início, daqui a pouco ele começa a relaxar, ficar mais tranquilo, mas já terminou o exame e muitas vezes ali comete algumas faltas e acaba sendo reprovado, tá bom galera? Então infelizmente, né, o exame ele é muito rápido e às vezes ali o aluno não tem tempo ali, né, pra dar uma tranquilizada. Quem já fez o exame sabe que na hora ali, bate aquele nervosismo, alguns candidatos conseguem segurar, né, controlar o nervosismo, mas outros candidatos não conseguem nem iniciar o exame e acaba ali sendo reprovado. Não posso deixar de falar da baliza feita em cone galera. Baliza feita em cone galera, olha só, hein, aqui em Belo Horizonte, né, há uns 16 anos atrás a baliza era feita entre veículos. O exame era mais rápido ainda, porque o candidato já fazia o percurso, fazia a baliza, finalizou o exame. E muita gente fala, Rafael, eu vou levar cone no meu carro pra colocar, pra estacionar, né? Não faz sentido, né? Mas é exigido, tem que fazer o processo, tá bom? Eu sempre falo para os meus alunos, o sistema cobra, temos que fazer de acordo com o sistema, tá? Lembrando, tô deixando aqui a minha opinião, tá? Se você também não concorda, deixa aqui nos comentários qual é o processo avaliativo da sua cidade, deixa a cidade aqui também na descrição aqui, quanto mais conhecimento, melhor. Na minha posição de professor, é bom também a gente entender como é feito o processo avaliativo de outros estados também. Então galera, falando aqui do processo avaliativo, lógico, tem muitas coisas ainda, não vou falar tudo em detalhes aqui, porque vai ficar um vídeo mais longo. A intenção aqui é mostrar que se você realmente quer tirar a sua habilitação, você precisa de seguir esse protocolo. Por mais que você não concorda com esse processo, é obrigatório executar aquilo que tá no protocolo, tá bom? Então, é tranquilidade, fica calmo, fica tranquilo. Depois que você passar no seu processo de habilitação, que é o processo mais difícil, depois vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir conduzir o carro, desenvolver quarta, quinta marcha, né? Ter aquela liberdade, tirar aquela pressão do processo avaliativo do Detran, então tudo vai ficar mais tranquilo, tá bom? Então aqui é um vídeo explicando, deixando a minha opinião, deixa a sua opinião aqui também, né? Será muito bem-vindo, irei responder cada um de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aquele like, curta, compartilha, e até o próximo vídeo, galera! Valeu!